Estava aqui pensando numa forma de trollar a Thaís. Como vocês viram aí, esses dias, ela acabou me trollando, falando que tinha pegado as coisas dela daqui de casa, e foi embora, tinha me abandonado, e não queria nem saber. Então eu falei, preciso trollar a Thaís, vou me vingar. E eu fiquei pensando, 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 e eu tive uma ideia, papai, você é louco. Só que eu vou precisar de ajuda. Então eu vou chamar o pangaré que tá ali embaixo ali pra poder me ajudar. Ô, mula! Precisa da sua ajuda. Ó, vou na Netflix aqui. Vixe, o que você vai aprontar? Mano, sua irmã hoje, ó, vai ficar pistola, filho. O que você vai aprontar, velho? Véi, tive uma ideia aqui, cabulosa. O que eu vou fazer? Ó, você tá ligado que eu tenho aquele Photoshop, que dá pra fazer umas montagens lá. Não é um Photoshop normal, galera, é um Photoshop muito louco aí. Aquele com inteligência artificial. É, com inteligência artificial. O que eu vou fazer, velho? Chega aí, mano. Você vai bolar, velho. Eu tive uma ideia, mano. Eu tava lá, eu pensei, você viu que ela me trollou essa semana aí, falando que foi embora, mandando... Aham, vi, vi, vi. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer pra descontar essa trollagem? Mano, se liga, aqui na nossa cidade, o tempo tá feio, mano. Tá chovendo todo dia, todo dia, né, velho? Não para, não para. E eu nem limpei essa piscina, mano. Olha o jeito que tá essa piscina aí, ó. Tá abandonada, né, velho? Tá meio verde, né? Tá meio verde, ó. Vai lá, dá um pulo aí, então. Tá louco? É o seguinte, eu vou mandar você tirar uma foto minha perto dessa piscina. Aí, ó. É mais ou menos eu aí, tá ligado? E você vai tirar a foto como se você tivesse escondido. E eu vou colocar, fazer uma montagem, colocar uma mulher aqui. Mas, ó, é até bom que a piscina tá assim. Por quê? Porque é pra ter prova que... Na hora de desmentir, né? É, aí nós vamos fazer a montagem ali, vai filmar tudo. E o que que vai fazer, cara? Não vai ficar por aí. Você tem que ir no correio lá e enviar as encomendas hoje, certo? Tem as camisetas lá. Você vai passar lá na Thaís pra pegar as etiquetas, pra poder enviar. E você vai chegar nela e fala, Thaís, eu tenho que conversar muito sério com você. Você vai chegar e vai instalar uma câmera lá. E ela fala, Thaís, eu tenho que conversar muito sério com você. Ela, o quê? Fala, ó, você é minha irmã e eu não posso deixar isso acontecer, mas não é de hoje. E eu resolvi, eu tive coragem hoje de mostrar, de fazer isso que eu vou fazer. Aí ela fala, o quê? Ela fala, ó, o Thiago tá te enganando, Thiago tá plantando com você. Aí ela vai falar, ó, e quando? Você tem provas? Você fala, eu tenho. Aí você vai mostrar a foto, Thiago. Putz. Você vai mostrar a foto. De você, conta a mulher. É, eu vou fazer uma montagem que não é mulher. E você vai falar. Você vai falar assim, ó, só que o Thiago não pode saber, porque... É, eu vou falar pra ela assim, ah, não falar que foi eu que falei isso. Porque ela vai querer me ligar na hora. Aí você vai falar, não, não liga. Tá, isso, faz o seguinte. Deixa, fala que na hora que ele vem te buscar, que eu vou ter que buscar ela de tarde do serviço. Na hora que ele vem te buscar, você conversa com ele, pergunta onde que ele tava. Aí fala que você me ligou e eu tava no outro lado, que você tinha ficado em casa. Porque, pra poder enganar ela. Só que eu vou fazer o seguinte. Na hora que ela entrar dentro do carro, eu vou colocar um brinco de uma mulher lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Ela vai embora de verdade, né? Mano, ela vai embora de verdade, Thiago. Ela vai embora de verdade, Thiago. Mano, velho, eu tô falando, mano. Não me trola que o bagulho é pesado, viado. O bagulho é pesado. Ela vai pra pistola ou não vai? Nossa, ela vai matar você. Você acha que vai? Vai matar você, velho. Porque eu vou tirar. Vamos, vamos, já vamos preparar isso aqui? Vamos lá, vamos lá. Ei, mas você vai colocar uma mulher de biquíni assim, alguma coisa assim? Ah, vou colocar. Olha lá. Não é uma bonitora assim? Galera, não vai tirar foto aqui. Porque eu tô gravando com o celular. Vou precisar do celular pra tirar foto. Não vai tirar foto aqui. E aí a gente vai montar junto com vocês. Pra vocês verem como que vai ficar esse negócio. Bora, 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 bora. Então, bora. Galera, já desce o dedo no like aí, ó. E já se inscreve no canal. Galera, tirando três fotos, vamos ver qual que vai ficar melhor. Eu tirei essa daqui, mano. Ó, como se eu vou... Não sei, talvez põe uma mulher de frente comigo. Tiramos essa daqui de costa, que eu acho que fica melhor, né? Eu, assim, ela me olhando. Qual que você acha? Essa ou essa? Pra não ir montar. Cara, eu acho que ia sair, ó. Essa aqui? De costa aqui? Porque daí tampa a cara assim, não vai saber quem que é a pessoa e tal. Pra ela desconfiar menos, né? Então, vamos fazer aqui. Esse Photoshop aqui é suel. Não é público que eu tô fazendo, não, viu? Não é merchan pro Photoshop não. Mas esse Photoshop aqui é top, né, ué? Isso aí é, velho? Galera, como que você faz, velho? Ó, eu vou deixar a foto natural, sem dar brilho, sem nada. Do jeito que tá. Pra não falar que foi editado, né? Então, ó. Você confia bem mesmo. O que eu vou fazer aqui, mano? Mano, fica vendo como isso aqui é mágica, velho. Ó, eu vou pegar aqui o pincel, esse negocinho aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Uma pessoa aqui, como se fosse do meu tamanho aqui, cara. É só. Ó, vou fazer um círculo aqui. Você vai desenhando o que esse negócio é? Nem sabe desenhar, velho. Aí, ó. Como se fosse uma pessoa de perto de mim, ó. Fica vendo, mano. Fica vendo. Mulher, não sei se... Mulher de biquíni. Ó, só isso, filho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Porque tem palavras que bloqueiam o Photoshop ali. Ah lá, bloqueou, ó. Por causa que é mulher de biquíni. Entendi. Mulher... Bota com roupa de praia. Piscina. Mulher piscina, mano. Gerando, gerando. Ele vai fazer sozinho. Mas ele bota a mulher sozinha, hein? Sozinha. Fica vendo, filho. Ó. Ah, não foi. Aqui deu... Olha lá. Você colocou bola, tá vendo? Ah, entendi. Então vamos colocar aqui, ó. Mulher. Colocar novinha. Ah, mas é... Nossa senhora. Eita desgrama. Tiago do céu. Ficou real, mano? Cara, é que ela tá dentro da piscina, né? Vamos apanhar pra gerar de novo, ó. Vamos apanhar pra gerar de novo. Mas ia tinta de costas, mano. Tinta de biquíni. Aí ia ficar... Ou também. Eu tô normal, né? De roupa normal. Porque eu ia pra ele normal. Só conversando ali comigo. E aí, batendo papo. Tá, vocês ainda não entraram na piscina, né? É. Essa Photoshop é top mesmo, hein? Nossa, mano. Acredito, velho. Mano, vai ser essa. Meu Deus. Aí, essa ficou perfeita, velho. Vamos ver. Perfeita. A outra, né? Ficou top também. É assim. Qual das duas, mano? Eu acho que aquela loidora tá chamando mais atenção, hein? Nossa. Ela vai embora aí de verdade. Ela talvez ela vai ficar... Já vou salvar. Grande, mano. Já vou salvar. Caraca, mano. Ficou certinho, velho. Estola, mano. Você tá ligado, né, mano? Eu vou colocar aqui o Eric. Você vai ter que chegar e mostrar pra ela, mano. Vou mostrar, vou mostrar. Salva aí. Já manda pra mim. Já vou mandar pra você. Você vai lá nela agora. E vai ter um jeito de filmar e vai mostrar pra ela. Sim, sim. Ela vai ficar pistola, ela vai ter que ligar. Você não pode deixar. Você fala assim, não, fala com ele no carro. Por quê? Porque eu vou colocar um brinco dentro do carro. Demorou? Fechou. Faz acontecer, mano. Fechou. Pode deixar. Deixa comigo, deixa comigo. Ela já vai descendo o dedo no like. Sim, que o que mal é muito louco. Pode, ela vai ficar louca. Tem que despachar. Tem que ter duas camisetas ali. Você já mandou aqui? Já. Já tá aí. Só você imprime ela. Tá aí. Não tá aqui, ué? Tá sim. Eu te mandei no WhatsApp. Eu preciso te falar um negócio. Preciso... Você mandou aonde? Não tá aqui? Tá no WhatsApp aí. Depois, qualquer coisa, a gente manda de novo. Eu preciso... Te contar uma coisa que... Que eu descobri que já tá acontecendo faz um tempo, Thaís. E é coisa séria? Que é? É coisa séria. Eu acho que você não vai gostar muito. Dá pra você reencaminhar aí no e-mail? Porque não... Depois eu te mando. Depois eu te mando. Eu tenho uma foto aqui pra te mostrar. Pode, Thier. Eu vou te contar, porque você é minha irmã. E... Eu tenho certeza que se fosse você no meu lugar, você também faria isso, tá? Então eu vou te mostrar uma foto aqui e você tira suas próprias conclusões, tá? Ó. Só que espera. Você tem que prometer pra mim que você não descobriu por causa de mim, Thaís. Não. Ah, do que você tá falando, menina? O que é isso, é? É isso aí, ó. Ué, o que é isso? Eu cheguei lá pra gravar. Subi lá pra gravar. A hora que eu cheguei lá, eu deparei com você. Sério, eu tirei essa foto escondida, ó. Eu tô te mostrando, porque se fosse você no meu lugar, eu acho também que você faria isso. Você me mostraria, né? Mãe, quem que é essa pessoa? Também não conheço. A hora que eu cheguei lá pra gente gravar, tava... Tava isso aí lá. Quem que é essa menina? Eu não sei, Thaís. Eu não conheço. Logo que eu cheguei, já tava lá. Aí eu subi pra fazer as etiquetas lá. Fiz a etiqueta, te mandei e vim pra cá. Tirei essa foto aí, escondida lá. Ninguém viu. O Thiago tava até de costa, ó. Falei disfarçado. É brincadeira, né? Ah, Thaís, é. É verdade. É verdade. Tá tremendo. Não liga pra ele agora. Não, não, não liga não. Não liga pra ele agora. Ele vai perceber que foi eu, Thaís. Não, foda-se. Se você ligar pra ele, ele vai desconfiar. Porque eu acabei de sair de lá e vim aqui pegar a etiqueta pra poder correr. E se você ligar, ele já vai desconfiar. Ele mandou... Ele mandou... Não, você não vai ligar pra ele. Não. Ele mandou falar pra você que a gente... Que ele saiu pra gravar, que a gente ia sair pra gravar. Não é pra você ligar pra ele. Deixa. A hora que você foi embora, que você se encontrar, você tava de cabeça mais fria. Você conversa com ele e se resolve, Thaís. Ele não pode saber que foi eu que te falei, Thaís. Não, não. Se você falar com ele agora, ele vai saber que é eu. Não, melhor não. Minha vista está escurecendo. Thaís, depois você conversa com ele. Depois você fala com ele. Agora não. Thaís, se você falar com ele agora, ele vai... Thaís... Olha, isso, eu tô nervoso também. Ele vai saber que foi eu. Eu não quero... Não, não, não. Depois vai sobrar pra mim, Thaís. Eu tô te mostrando aqui, porque eu sei que você... Não, você vai ligar pra ele. Você promete que não vai ligar pra ele agora? Não, meu celular. Não, Thaís. Ó, espera ele vir te buscar e você conversa com ele de cabeça fria e é melhor, Thaís. E outra, ele não pode saber que foi eu que falei isso, Thaís. Ele não pode saber. Eu só te falei, ó, tomo o celular. Não é pra ligar pra ele. Não, mas depois você mata. Espera, espera. Agora não adianta, Thaís. Está de cabeça quente. Está de cabeça quente. Agora não adianta. Espera. A hora que der o seu horário de ir embora, que ele vem te buscar, vocês vão se conversar. Aí você pergunta pra ele aonde que ele tava e tenta pegar ele na mentira. Vem aqui, Thaís. Tô falando com você. Aí você tenta pegar ele na mentira. Pergunta aonde que ele tava, aonde que ele foi gravar hoje e tal, que ele vai se perder. Se você começar a pressionar ele, ele vai se confundir tudo. E aí você vai pegar ele na mentira. Eu vou matar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou matar ele. Tá, mas calma. Agora de cabeça quente, não adianta você fazer nada. Eu só te mostrei isso, porque se fosse você, eu sei que você mostrarei.